Nas regiões mais afetadas do Rio Grande do Sul, a população está dividida entre quem perdeu a casa e agora depende de abrigos e doações e quem ainda tem onde morar, mas perdeu tudo o que tinha dentro. Nas ruas de lajeado, a quantidade de lixo só aumenta. As ruas são praticamente todas dominadas, além da lama que já tem secado, mas que ainda continua muito presente aqui, móveis, móveis jogados e empilhados, que agora não tem mais utilidade. É a casa da gente, né? Faz 20 anos que a gente mora aqui, é a casa da gente, né? Não tem o que fazer. Vamos ver agora. Temos todo mundo bem, graças a Deus. Se não é perto de pessoas que perderam família, a gente está bem, né? Graças a Deus. É só limpar e trabalhar e recomeçar de novo. O vale do rio Taquari foi a região mais atingida pelas tempestades, que também fizeram vítimas e provocaram estragos em dezenas de municípios em grande parte do estado. As cidades de Mussum e Roca Sales, que ficam à margem do rio, foram as que tiveram mais mortes. Nesse poste é possível ver a quantidade de entulhos que foram parar aqui em cima por conta da força dessa correnteza. É impressionante realmente a altura que a água chegou aqui no município de Mussum, que é onde se concentram os esforços das equipes de resgate. Ainda há pessoas sendo procuradas nessa cidade, que é a mais atingida. A estimativa da Defesa Civil é que cerca de 80% da cidade ficou embaixo d'água. E agora que o rio baixou, as máquinas fazem o trabalho. São muitos voluntários por aqui também, tentando tirar tudo o que foi perdido. Depois a gente foi para o sótão, daí a água subiu do sótão e daí nós fomos para o telhado. Quanto tempo vocês ficaram no telhado? Da segunda-feira, das 6 horas da tarde, até a terça-feira, às 11 horas da manhã. E como é que foi estar ali em cima? Aí ficou horrível, porque nós estávamos dentro da água, né? E pedindo a Deus para não morrer afogado também. Eu já perdi o meu filho, o único filho afogado. Eu pensei que eu ia morrer afogado também. Esse é um dos bairros da cidade de Encantado que mais sofreram com o ciclone. As pessoas, quatro dias depois, seguem caminhando na lama. Para ter uma ideia da altura da água, os moradores dessa casa saíram de barco pela sacada. O nível da água subiu tanto que, no município de Estrela, uma vaca foi parar no telhado desta casa. No centro de doações de lajeado, o fluxo de helicópteros é constante. Eles transportam água e comida para outros municípios que também ficaram debaixo d'água. O trabalho voluntário que é prestado para as famílias que perderam tudo tem várias frentes. Além do atendimento com abrigo, alimentos e roupas, equipes promovem também o atendimento psicossocial aos afetados. O apoio psicossocial pode incapacitar as pessoas de adoecerem, de vincular em hipóteses de traumas severos depois disso, porque vão entender que a dor deles tem um lugar de respeito e de amparo. E para reforçar essa campanha, a Band montou um piquete. Está lá, o piquete da Band. Lembrando, o piquete é um termo gaúcho para uma tenda. No caso, o que a gente está chamando de um galpão da solidariedade ali, ele fica no acampamento Varrupilha, de portas abertas para receber as doações que vocês querem dar para as vítimas. E está lá, estão arrecadando agasalhos, roupas, kits de higiene, limpeza. O governador lembrou bem agora também, peças de roupa íntima, importantíssimo isso também. E está lá, piquete da Band, Rio Grande do Sul. Parque Harmonia, Avenida Loureiro da Silva, 255 Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, para quem mora na cidade, pode passar lá no piquete da Band para também levar a sua doação. Obrigada, viu? A gente está aqui em solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul.